Peça proteção, sua felicidade vai chamar atenção Tem muita gente aí, que não suporta ver você sorrir Sai pra lá inveja, inveja sai pra lá Alô seu invejoso, aceita eu brilhar É Deus quem me conduz, sua inveja não vai apagar minha luz Sai pra lá inveja, inveja sai pra lá Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês Sendo pobre e sem ser famosa, sem ser ninguém, né? Eu já tenho stalker, hater, fakes, seguidores Imagina, imagina quando eu for rica e famosa Se pobre e sem ser conhecida já desse jeito Absurdo, me ajuda Brasil, olha isso Passando pra avisar pra quem tá se contra Tá tudo dando certo, viu? Meus pêsames Toma Toma Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês Sendo pobre e sem ser famosa, sem ser ninguém, né? Eu já tenho stalker, hater, fakes, seguidores Imagina, imagina quando eu for rica e famosa Se pobre e sem ser conhecida já desse jeito Absurdo Me ajuda Brasil, olha isso Como se não bastasse, ainda fica criando playlists Conteúdos com o meu nome Sem ser eu, coloca outra foto Fazendo falsidade ideológica Nas redes sociais Ainda bem que não só a polícia Como a Justiça e o Ministério Público Já sabem quem é Então é de um mau caratismo, gente De uma falta de índole Que impressiona E não é só comigo não, gente Tem amigas minhas Assim com um canal grande Passando pela mesma coisa O meu é pequeno O estelionatário O golpista Ele vive disso Ele vive de fazer maldade Atrás de um celular E de cometer crime em rede social E não é só estelionatário não Às vezes pessoas que você conhece Próximas a você Tem esse tipo de comportamento Porque tem inveja do seu trabalho Inveja de quanto você ganha Inveja de como você vende Se incomoda com a sua vida Não assume Não assume Porque não tem vergonha na cara pra isso Mas tem Tem inveja Faz porque tem inveja Essa é a verdade E não gosta que fale Mas a verdade é essa Ela vive disso Porque é uma pessoa má Uma pessoa ruim Uma pessoa que não teve Uma boa formação moral Dentro de casa Não sabe o que é Valores morais e éticos A pessoa vive de golpe Vive de crime Atrás de rede social E muitas vezes Não é nem bandida É gente próxima a gente Gente que a gente conhece E o que pessoas assim tem medo? Eles tem medo de ser descobertos Tem medo Mas não tem índole Não tem caráter Não tem vergonha na cara Infelizmente Mas mesmo assim gente Caráter e índole É coisa que vem de berço Caráter é uma coisa Que você não compra Você nasce A pessoa quando não tem Não adianta Você pode expor Ela continua fazendo Porque é dela né É da índole dela É do caráter dela fazer Entendeu? Então vai continuar fazendo Porque o caráter da pessoa é ruim É lógico que depois Que chegar a intimação judicial Que a pessoa tiver que pagar A indenização por danos morais Aí sossega o facho Mas mesmo assim A pessoa quando não tem caráter Não adianta Porque não aprende Gente que não tem caráter Não presta É uma coisa da pessoa Não tem o que fazer Então é Eu queria que vocês Ficassem alerta Quem são meus amigos Sabem quem eu sou Conhece a minha história O meu caráter A minha índole Sabe que eu jamais Vou fazer certos Tipos de coisa Em rede social Porque eu não sou louca Então com certeza Vai ser esse tipo de gente Tá bom? Então é isso meus amores Espero que vocês tenham gostado Não tem como gostar né Mas de qualquer forma Um grande beijo Fiquem todos com Deus E tchau Até mais